Oi gente, começando mais um vídeo de rotina aqui no canal, dessa vez manhã produtiva, e eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu fiz nesse dia. Eu já tomei banho, me arrumei, e aí eu vou dar comida pro Jake, porque ele é o primeiro a comer aqui em casa. E antes de tomar café da manhã, eu sempre tento tomar uma garrafa de água com o estômago vazio. E aí sim, eu fui preparar o meu café da manhã, que também foi meu pré-treino, porque nesse dia eu fui pra academia de manhãzinha, eu fiz o de sempre, dois ovos mexidos e dois pães. Outro hábito que eu quero levar pra esse ano é tomar café da manhã todos os dias na mesa, não assistindo televisão, porque fica muito melhor até mesmo pra conversar. E aí eu percebi que eu tinha esquecido a frutinha do dia, e eu fui cortar o mamão, que é a minha fruta favorita, pra comer de manhã no café da manhã. E mamão também é a frutinha favorita do Jake, ele sempre fica latindo pra dar pra ele quando eu tô cortando, e ele ama. E depois de tomar café, eu vou arrumar minha cama, porque meu noivo sempre acorda depois de mim, então não tem como eu arrumar assim que acordar. Então eu faço minhas coisas, e depois que ele acorda, aí sim eu arrumo minha cama, porque eu fico agoniada se ela estiver desarrumada. E aí E aí E aí E aí E praticamente uma hora depois que eu acordei, aí sim eu vou pra academia. Como eu falei pra vocês, fui mais cedo nesse dia, e foi ótimo, e rendeu bastante. Esse ano eu quero focar muito, gente, na parte de exercício físico, na parte de saúde, porque, né, a idade está chegando, e aí tem que correr atrás. E eu quero até fazer um Instagram sobre isso, pra me manter mais motivada, não quero misturar com nada do canal. Ele ainda não tá pronto, quando tiver eu compartilho com vocês, e se tiver interesse é só seguir. E aí E aí E aí E aí Eu já começo a minha segunda-feira com tudo, já com o meu treino preferido, que é o treino de glúteo. Já inicio com o tema do búlgaro, que dói pra um cacete. E aí eu vou pra elevação pélvica, que você sente demais o glúteo, eu acho que é um dos melhores que tem pra fazer. Logo depois eu faço o agachamento sumô, porém eu não gravei pra vocês, porque não tem como eu gravar todo o treino. E aí eu faço o meu favorito de glúteo, que é o glúteo na polia. Faço estendido, faço coice e depois eu faço lateral. Chego em casa e já faço meu pós-treino, que é vitamina. Que vai leite, banana, aveia e dois scoops de whey de chocolate da Growth, que é muito bom, gente. E ele é bem em conta, vale super a pena comprar. E aí aproveitei que eu tava com a roupa da academia e já fui passear com o Jake. Porque é o horário de passeio dele, ele gosta de passear na parte da manhã. E depois eu tomo banho, me arrumo. E aí eu vou estudar. Eu pego minha garrafa de um litro e meio, que eu tenho que tomar muita água esse ano. Coloco meu vídeo, study with me, pra poder ficar escutando a musiquinha, né, tipo lo-fi. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards. E aí sim eu começo a estudar, que é a parte mais importante. E o próximo vídeo do canal vai ser estudo de vlog. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir no Instagram e TikTok. Tchau, até o próximo vídeo.